É show menino, é show menino, na pegada do Rodolfo esse forró, é show menino, é show menino, é show menino, na pegada do Rodolfo esse forró, é show menino Aqui a sanfona é diferente menino, isso é Rodolfo Lopes, é show menino Começando mais um vídeo aqui do meu canal, hoje a gente está fazendo uma dobrada em São Vicente e em Chupurutu Vem montar a estrutura aqui em São Vicente, o rapaz no Chupurutu faz o show e volta pra fazer o show aqui em São Vicente Com a galera aqui, os papam do mal, esse cara que está fantasiado de Boia Fria Marquei o motorista Chegou a parria Beleza chegando E aí beleza? Beleza eu sou topo da banda É beleza É nóis E é isso aí Olha Meio dia agora, a galera está montando material, a gente vai fazer o show aqui a noite Está um sol quente da gota, um sol pra cada habitante A galera está descarregando material, vamos montar a luz né, que a luz anda no rosto E aqui a gente toca a noite e daqui a luz vai ficar montada e a gente vai fazer uma durante o dia A cidade de Jupurutu A cidade de Jupurutu Vamos lá Esse cara de Itarricha ali ó Curtindo o sol, os bronzeando Hoje está quente, é um sol pra cada habitante hoje Agora na montagem aí ó Do Léo Gilson, Rio, Dudu Para Dudu, dê uma lua aqui pro vídeo Olha que choro É show Pesadinho sensual É show Chegou uma, chegou uma ajudante ali ó São quarente anos Vamos precisar de uma vez né Vai ajudar não rapaz, a monta aí Vai rapaz Miga, estou só aprendendo Vai ser com o sistema do Alvaro Santo Vai ser com o sistema do Alvaro Santo Vai ser com a feira Está parecendo um burro né Carioca 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 Tristeza da moleque O sono e a ressaca de ontem também Você bebe ontem hein Tomou o que? Mais de leite Misturado com cerveja Que maneiro mano Aí a cachaça está saindo aqui As coisas estão começando a tomar fome Olha aí rapaz Tem um alô com o vídeo aqui Tem um alô com o vídeo aí meu irmão Esse vídeo aqui vai ser Estourado e outro Nordeste, Sudeste, Sudoleste, Médio Oeste Um milhão de visualização em uma hora só Um milhão E a despedida né É oficial Olha o negócio Oh rapaz Meu Deus Olha o negócio improvisou um travesseiro ali Bicho Ah porra Tem um alô com o 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 Alô Hahahaha O patrão está ali atrás só observando Fiscalizando a parada As coisas estão tomando fome por aqui né Mas está bem bonitinho Coragem não é dessa Vamos subir na altura aí Mariana Eu estou em barco mesmo Hahahaha Tem coragem de mamar no meu Hahahaha Fica garantia mexicano Não Hahahaha A Eba aqui tem coragem mesmo Hahahaha 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 O que foi isso aí? Já tomei Aconteceu né cara Hahahaha Sai da catareira Hahahaha 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 O senhor estava com 42 pontos Hahahaha Vai derrubar mais nada não é? Hahahaha O que eu quero é o sapato Olha Ganhei Meu paixinho de Chaves Hahahaha Chegamos aqui ó Todo mundo se arrumando Ficando bonito É de tarde Pega seu amor aqui Pega seu amor aqui Pega seu amor aqui Ai Meu namorado Pega seu que leu Hahahaha 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 Rodolfo tá leu Rodolfo chegou a visita pra você ó Tá tô aí ó Tá bonito Sai de meio pra passar Bora Bora cuidar Bora Gostei bem de novo do programa aí ó Hahahaha 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 Amigo garçom Me traga outro whisky com gelo Alô Deus Me diz comigo se ela cê fez ela Como é que desenhou a boca dela Cheira que já girou na perfeição Outra dessa você não faz não 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 Até que essa minha oração Vão se fazer as tuas safadas Vão se fazer as tuas safadas Minha esperada O meu bagulho Me dá pra passar No bojinho Caraca Colve na garra C hai de verdadeirão Na minhar para passar Bandeira An Ariad cheat Ó Mol Dessa Não tinha série Eu deixo correndo agora Quem Fazer Tol Entra a vida viva, nessa gira de óleo E vai! E vai! E vai! A largueirada, já ta toca As pina jardadas, os cabalos com o mar Desce o cavalo, o barcozinho o raro Desce o cavalo Desce o cavalo Desce o cavalo Desce o cavalo Terminamos o primeiro show Agora estamos no hotel aqui Pra tomar um banho Jantar, foco Terminamos o primeiro show e agora todo mundo muda Aqui você começa a gravar um vídeo e não me avisa meu amor Bora a gente tomar banho pra ir pra segunda festa cheiroso É isso aí É isso aí Olha o menino Só no zap O poder que ta ali, só no zap A nossa música toca pra ouvir A nossa música toca pra ouvir A nossa música toca pra ouvir E pra mim todo dia férias E quem quiser que me acompanhe Se não sobe Eu tô vindo Adomino Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado Hoje eu tô soltando, amanhã eu vou largar Alhar pra minha cara e ver como eu tô preocupado Hoje eu tô soltando, amanhã eu vou largar Alhar pra minha cara e ver como eu vou largar Já rolando aqui, show da noite Tem que respeitar Foi na correria hoje A gente chegou a banda Já tinha parado Já tá aqui, já tá rolando M7, galera do Alvaro do Sul Chama o menino Agora a festa do meu, vai pra galera, vai! Essa missão M8 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 A número um da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei com você Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei com você Muxigas! Beleza, beijo, beijo!